Certinho. Ah não, vai lá em barco. Ô vô, 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 tem mais uma caneca ali, ó. Ô vô, o quê? A caneca em cima do fogão ali, ó. Hã? Tem mais um resto em cima do fogão. Tem o quê? Em cima do fogão tem mais um restinho pra colocar. Ali, ó. Não vai colocar mais aí não, tá bom aí, tá bom. Não, vô, pode deixar, ele vai por aqui, aí a gente vai tomar daqui, ele vai fazer mais pra ele. Aí a gente toma desse daqui sem açúcar. Pronto, tá aí, tá cheirinha? Isso. Aí, ó. Pronto, tá aí. Olha que foda. Agora é o seu, ué. Quem fazia café no aquador de pano? Tá fraco? Mas é normal, ele põe na água lá, põe pouco pó, põe muita água. Faz uma bagunça total, depois põe 12 colheres de açúcar pra pegar gosto. E aí Obrigado.